Os incêndios, que nas últimas horas destruíram mais de 3 mil hectares de floresta na região de Marsella, no sudoeste da França, estão sob controle. Apesar disso, existe o perigo de recomeçar por conta do forte vento na região. Durante os trabalhos para apagar as chamas, três bombeiros ficaram feridos e estão hospitalizados, um deles em estado grave. Cerca de 1.800 bombeiros trabalharam durante toda a noite e aviões durante a madrugada agiram em lugares de difícil acesso. A seca na região, as altas temperaturas e o forte vento, com rajadas de até 100 km por hora, propiciaram a extensão dos incêndios.